Olá gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 1 de 2020 da Natura. Já conversei com algumas pessoas no Instagram, eu postei lá um stories no Instagram, que é Tamires Underline Cosméticos, perguntando pra vocês se tudo bem se eu gravasse vários vídeos em seguida. Como muitas sabem, o que eu comentei lá, eu tava em período de prova e tive que colocar as minhas prioridades. Então, os vídeos acabaram ficando um pouquinho pra depois e só por isso que eu trouxe a revista do ciclo 1 agora, tá bom? Mas já pretendo pegar o embalo pra hoje mesmo, gravar o ciclo 1 e o ciclo 2, mas não no mesmo vídeo, tá? Vou começar aqui falando do meu esmalte. O esmalte que eu tô usando é esse aqui da Avon, maravilhoso, ó. Ele se chama Flakering Crystals Esmalte Azul Galáxia. A minha chefe me emprestou, olha que esmalte lindo, ele é um fosco que parece ter areia e tem uns glitters juntos ainda, maravilhoso, muito lindo, ó. Muito lindo. Enfim, talvez eu repita ele em todos os começos dos vídeos, que eu pretendo gravar quatro vídeos hoje. Hoje, e como às vezes alguém vê um vídeo e não vê outro, eu vou falar do esmalte todas as vezes, eu acho, tá? Então, vamos lá. A revista do ciclo 1 de 2020, pra mim, é a Avon Brasil, que é Sudeste. Ela vai iniciar dia 6 de dezembro. Eu tô falando a data dela porque realmente tem a data nesse caso, tá? Às vezes passa um caminhão, um carro do som aqui na rua, mas tudo bem. Então, vamos lá. Revista do ciclo 1, né? Sempre a primeira revista do ano, geralmente tem muito refil na oferta. E a Natura não fez diferente dessa vez. Então, vamos lá. Aqui fala do refil, né? O refil é menos lixo, ele ajuda o meio ambiente e tal. Aqui a gente começa com promoção no Kayak Pulso. Colônia Kayak Pulso de 100ml, 1 por 89,90 ou 2 por 69,90 caro. Então, tá muito bom o preço. Certo? Compensa aí você comprar. Se você tem cliente que gosta de Kayak Pulso, já pode avisar ele. Aqui algumas embalagens dos Kayak estão com um design diferente. Kayak K na oferta por 129,90. Vou fazer aquele esquema de focar nas promoções. Essencial. Aqui sintonia, desculpa, impacto na oferta por 94,90. Aqui o Química de Humor. Temos oferta deles avulso por 79,90 a cada ou os dois por 139,80. Então, compensa bastante se você pegar o combo, tá? Aqui Crisca Choque na oferta por 74,90. Lembrando que o Crisca Choque é um perfume super doce. Eu acho que quem usa aquele gel doce da Boticário vai gostar do Crisca Choque. É bem bacana pra quem gosta de doce. Aqui, ó, embalagens diferenciadas também no Kayak Feminino. Aqui a gente vai ter oferta desses hidratantes de vidro dos Del Parfum. Não todos, tá? Vou mostrar aqui. E deixa eu só dar a diquinha pra vocês. Eu acho bem legal vocês comprarem o refil. E não necessariamente você precisa ter esse pote. Porque eu já fiz. Já comprei o refil e coloquei em outro potinho. Tá? Porque não... Eu, particularmente, não gosto desses potes que você tem que colocar o dedo. Porque eu acho que fica com um hidratante debaixo das unhas. Não acho muito higiênico. Então eu gosto de colocar em pote que tem pump. Ou em potinho de apertar mesmo. Que cai direto na sua mão. Tá? Então, ó. Refil do hidratante Ilia. De 200 gramas por R$29,90. Aqui o Ilia Dual. Tá na oferta por R$99,90. Que é o Del Parfum. Pra quem não conhece, recomendo que experimente o perfume antes. Ele é super chique, intenso, amadeirado. Mas tem que gostar, tá bom? É um perfume que você tem que experimentar pra ver se compra. Aqui temos a oferta também no hidratante do Luna Intenso, roxinho. Aqui seguimos. Gente, olha. O Una Blush, que foi tão queridinho ou tão polêmico, né? Tá aqui na oferta e último ciclo de vendas. Então, se você gosta ou se você tem cliente que gosta, aproveita pra comprar. Tá bom? Porque ele é um perfume que foi muito bem falado. Muito bem comentado, assim. Cada um com sua opinião. Eu, particularmente, não gosto muito de perfume doce. Então, não me agradou por conta do meu gosto. Mas é um cheiro gostoso. Eu não usaria em mim, mas é um cheiro muito gostoso. Oferta por R$161,90. O tempo tá uma loucura aqui. Tá trovejando. Então, segue o vídeo, né? Aqui dá o Parfum Essencial Ud Feminino por R$119,90. Às vezes liga também os clientes pra mim, perguntando dele. Eu acabo não colocando em estoque porque os meus clientes, que eu já tenho, né? Minha base de clientes não costuma comprar Essencial Ud. Mas é um perfume que, acho que quem gosta, quer comprar sempre também. Aqui a oferta do Refill, do Essencial Exclusivo também, a do hidratante, por R$29,90. Esse aqui, talvez eu compre, que é um cheiro que eu gosto, eu usaria. Aqui, Colônia Ex-Flor do Luar, por R$69,90. Vale a pena também experimentar o Ex-Flor do Luar. Ele é muito gostoso e muito diferente, sério. Ele é um cheiro, assim, intenso e, ao mesmo tempo, eu acho que combina com dias quentes, aliás. Eu acho bem gostoso. Só usei o hidratante deles, usei o pote de hidratante deles duas vezes e parecia o perfume. Então, eu lembro que eu acostumei muito a usar esse hidratante dele nos dias de calor, porque combinava muito. Aqui temos oferta no Cefis das Colônias do Ecos, da linha Ecos, tá? De 150 ml. Qualquer refil, seja do maracujá, açaí ou pitanga, por R$49,90. Confesso que, no próximo ciclo, vai estar na oferta, vai ser uma oferta gradativa, tá? Mas, assim, se você comprar três colônias, entre as... Mesmo cheiro, se eu não me engano, você paga R$39,90 na colônia... Na colônia completa. Então, vale a pena você pensar e se compensa pegar o refil, embora ele ajude mais o meio ambiente, tá? Mas, tá aqui, refil da colônia na oferta. Aqui temos oferta nos sprays da linha Todo Dia. Você pode combinar entre algodão, macadâmia, flor de lis ou folhas de limão e graviola. Você leva um por R$43,90, dois por R$39,90... Dois por R$39,90 cada ou três por R$29,90 cada. Aqui, entrando em maquiagem, temos oferta no batom CC Hidratante da linha Una, por R$36,90. Eu sou apaixonada nos batons Una, já cansei de falar. Eu acho que cada mulher, assim, tem que experimentar um batom na vida. Eu tenho um batom desse na vida, assim, é aquele batom, assim, com uma qualidade, gente, excelente. Qualquer batom da linha Una, exceto aquele roxo bendito que eu comprei uma vez, ele quebrou, enfim. Mas os batons da linha Una, eles são pigmentados, eles são cremosos. Não é aquele batom que você começa a falar muito, ele sai, sabe? Nossa, é muito bom, de verdade. Eu acho que vale muito o investimento. Vocês vão ver no meu open box do ciclo 19, que eu comprei o batom, eu acho que é esse aqui, o roxo. E no ciclo 18, eu peguei o 8M. Então, eu vou mostrar pra vocês. Usei o roxo ontem, gente, apaixonante. É muito bom, sério. Mas eu vou falar mais sobre ele na hora que eu abrir a caixa, tá? Aqui temos oferta no Gloss Labial. Eu não lembro agora se ele tá lançando nessa revista ou já era lançamento, porque é muita revista que eu peguei, sabe? Muito em seguida, eu tô meio perdida. Mas, enfim, eu acho que eu já falei dele, hein? Ou não? Não me lembro. Mas, enfim, Gloss Labial da linha Una por R$31,90. E você pode comprar ele, mais o da O Parfum Una Blush. E você paga R$181,90 no combo, tá? Aqui temos o batom, né? O lápis pro labial que lançou. Aqui temos a caneta. Também sou muito suspeita a falar. Quando eu gosto de itens da linha Una, eu fico assim repetindo igual uma louca, né? Mas, gente, essa caneta é maravilhosa, maravilhosa. Ela deixa um traço finíssimo. Você consegue ter controle na mão. Ela não mancha. Não é aquela caneta que começa preta e termina cinza, sabe? Ela começa preta e termina preta. Começa e termina do mesmo tom, do mesmo jeito. Muito fininha. Só não esqueçam de deixar ela guardada com a ponta pra baixo e tampada. Porque eu perdi a minha primeira, porque eu derrubei a tampa. Saí na pressa e ela secou, tá? Então, cuida bem dela que ela vai durar, tá? Na oferta, por R$ 44,50. Aqui seguindo. Temos aqui o lançamento da base mate, Natura Una. Cobertura de base com resultado de tratamento. Cobertura média, pele normal a oleosa. Por R$ 52,50. Aqui não temos oferta. Aqui entrando em aquarela, temos oferta no pó compacto completo, por R$ 34,90. Também é o meu queridinho, uso há muitos anos. Tem cliente meu que às vezes chega e fala, ah, Tamiris, eu quero comprar o refil. Só que o refil é da pessoa da embalagem antiga. Então, da embalagem antiga não cabe... Aliás, não adianta você comprar o refil desse e colocar na embalagem antiga. Não vai encaixar. Então, o que você pode fazer? Agora que o completo vem na oferta, você pode oferecer pra essa pessoa. Porque daí ela compra uma vez o completo e pode seguir comprando o refil que vai encaixar certinho. Aqui temos o lançamento. Na verdade, ele já relançou o meu vez, né? Mas é esse batom líquido mate da linha Aquarela por R$ 23,90. Ele é muito bom. Só acho que ele fica com cheiro de maquiagem velha rápido, sabe? Eu tenho... Acho que eu tenho uma cor só dele. Que não tá mais aqui, porque eu tenho da embalagem antiga. Mas acho que o cheiro dele fica meio forte. Mas enfim, o acabamento dele é muito bom. Temos o blush na oferta por R$ 19,90. Temos aqui o lápis pra sobrancelhas, ó. O lápis que tem a pontinha de escova. Ou o lápis cajal com esponja na oferta por R$ 19,90 cada um. Aqui, entrando em face, temos a oferta no batom cremoso. Tá falando aqui que é lançamento. Nova fórmula por R$ 9,90 nessas cores aqui. Aqui a gente segue. Aqui temos oferta no neutralizador de espinhas por R$ 19,90. Eu comprei ele, mas confesso que não vi nenhuma mágica. Também aconteceu de eu comprar ele junto com a fase de ter ganho aquele hidratante da linha Cronos, que eu vou contar pra vocês novamente. E daí as minhas espinhas começaram a desaparecer. Mas o pouco que eu usei, não achei nada demais, tá? Mas posso estar errada. Pode ser que eu não usei ele com frequência pra ele sumir a minha espinha. Aqui tem base líquida de Natura Fáceis por R$ 19,90. Aqui, máscara Volume Fever por R$ 14,90. Aqui, entrando em Cronos. Cronos concentrado revitalizante por R$ 89,90. O fluido multiprotetor por R$ 54,80. E esse aqui também é um polêmico, né? Eu já usei ele e contava os dias pra esse negócio acabar. Porque minha pele é extremamente oleosa. E ele fala aqui que ele tem toque seco, ultra seco. Gente, mas de jeito nenhum na face da Terra. De verdade. Eu sou muito crítica, vocês sabem, naturalmente. Mas, nossa, que produto horrível, assim. Minha pele ficava... Sabe quando você passa protetor solar, aqueles bem oleosos, que sua pele fica colando, assim, ó? Aí ele só some aquele brilho com pó compacto. Então, eu acho errado vender ele como toque ultra seco, porque eu que tenho a pele oleosa, cresci os olhos nesse produto e não foi nada daquilo que eu tava esperando, tá? Tem gente que gosta, não sei se é porque a pele é mais sequinha, mas a minha pele que é oleosa, eu não recomendo de jeito nenhum. De verdade, gente. Bom, passou. Aqui, pra quem gosta, tem o combo, tá? Dos dois produtos, você paga R$ 139,90. Aqui, gente, olha, só porque eu comprei no Rede Natura, mas eu paguei um preço bom no Rede Natura também, né? Veio o refil do hidratante Aquabio Hidratante Renovador de Natura Cronos. Tô querendo gravar um vídeo sobre ele, porque vale muito a pena. Esse produto é maravilhoso. Eu recebi, foi a única coisa que a Natura me enviou na vida, acho que por conta da minha divulgação. A única coisa que a Natura me enviou foi esse creme aqui, que eu fiquei assim, meu Deus, será que enviaram errado? Não é possível, nunca me enviaram nada, enfim. E daí, eu tinha que fazer um public post e tal, daí eu usei, tipo assim, usei assim, sem muita frequência, sabe? Usava de manhã, esquecia de passar a noite, usava só de noite, esquecia de passar de manhã. Então, ele levou um tempo pra fazer efeito na minha pele. E eu não tinha achado graça nele, então eu fiz um post meio normalzinho, tipo, ah, recebi, tá aqui, e foi isso. Daqui a pouco, eu comecei a usar, 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 e não percebi que minha pele foi ficando sem espinhas. E quando acabou ele, eu vi que começou a voltar espinhas. Eu falei, gente, foi aquele creme. Foi aquele creme maravilhoso que cuidou da minha pele. Desde a minha adolescência, eu tinha pele de adolescente com muita espinha. Sério, e foi o único produto, de verdade, gente, o único produto que fez sumir as minhas espinhas. Então, pra mim, funcionou muito. E assim que acabou o meu refil, e minha pele começou a piorar, eu imediatamente comprei o refil dele. Então, assim, eu recomendo muito. Nem quando eu fui dermatologista, que eu comecei a usar os produtos que ela passou, minha pele não tinha ficado sem tanta espinha, assim. Então, gente, o meu queridinho, acho que pro resto da vida, enquanto só existia, eu acho. Enquanto ele fizer efeito, eu recomendo de olhos fechados, tá? Aqui, seguindo, aqui temos oferta no hidratonalizante por R$ 39,90, aqui no cantinho. Aqui temos oferta no esfoliante Cronos por R$ 36,90, que é bem bacana também. Aqui temos o refil do demaquilante bifásico por R$ 29,90, refil do tônico detox hidratante por R$ 34,90. E, se você comprar uma espuma de limpeza suave, você ganha refil por R$ 63,50. Então, se você usa esses produtinhos, essa é a hora de fazer estoque. Entrando em cuidados diários, temos lançamento da ampola reparação instantânea de lúmina cabelo seco por R$ 27,80. Aqui eu vou tentar ser breve, tá? Lúmina laranja, que é o cabelo seco. Óleo reparador R$ 32,70, shampoo completo por R$ 17,90. Ó, o preço dos refis baixaram, tá? Condicionador completo R$ 19,90, máscara por R$ 29,80, creme de pentear por R$ 22,60. Esse aqui eu uso, é muito bom. E, se você levar shampoo, mais condicionador, mais máscara, você paga R$ 64,90. Aqui, em lúmina, cabelos quimicamente danificados, serum por R$ 32,80, shampoo por R$ 17,90, condicionador por R$ 19,90, máscara por R$ 29,80. E, se você levar também shampoo, condicionador e máscara, você paga R$ 64,90. Aqui, em lúmina, cabelos cacheados ou crespos, você compra o condicionador, mais creme de pentear, por R$ 64,90. Aqui, em lúminas, cabelos crespos, você leva o óleo pré-lavagem, mais shampoo suave, por R$ 76,20. Aqui, em lúmina roxo, tá normal. Eu queria comprar ampola, gente, mas depois eu pensei que tava muito cara. E eu falei, ah, não sei se é a mesma que era antes, se é da mesma qualidade. Acabei não comprando, tá? Comprei só o Detox, mas ainda tem o outro meu que eu tô usando. Aqui, repete promoção. Aqui, em todo dia, temos oferta, no Cefis dos hidratantes, que é uma oferta gradativa. Você pode comprar o refil do hidratante lima e flor de laranjeira, ou frutas vermelhas, ou nosso peca em cacau, ou macadâmia. E, se você levar um, você paga R$ 22,90, R$ 2,90 cada, e R$ 3,00 por R$ 15,90 cada. Então, você pode alterar, alternar entre, na combinação que você quiser, e essa promoção é válida. Aqui temos caixinha de sabonete sortido, da linha Todo Dia. Vem dois lima e mandarima, mandarina, dois lima e pomelo rosa, e um lima e flor de laranjeira, por R$ 21,50. Aqui, o hidratante completo, de folha de limão e graviola, por R$ 29,90. Aqui, temos uma promoção bem legal, também, pro Natal. Eu não peguei a data, eu não lembro de corta, quando que vai essa revista do ciclo 1. Mas, eu acredito que vai pegar na época do Natal. Então, ó, você pode comprar caixinha de sabonete de flor de lixo ou macadâmia, você pode alternar entre as duas, uma por R$ 17,50, duas por R$ 16,50 cada, ou três por R$ 14,90 cada. Tá bem legal, é pro Natal. Aqui, eu cefiz, estou esperando essa promoção aqui. Olha, refil do hidratante corporal por R$ 24,90 cada, de 400ml, então, preço ótimo. Pode ser o castanha, andiroba ou uku uba, que é super hidratante, tá? Você pode comprar os três. E o refil do sabonete líquido pras mãos, tá R$ 23,00. Você pode comprar o de maracujá, castanha ou pitanga. E essa promoção, eu quero comprar mesmo. Eu tenho o meu pumpzinho lá de sabonete líquido, e eu não sou muito, assim, nossa, o refil do sabonete de castanha tem que estar no pote de castanha. Eu ponho no pote da Renner, no sabonete da Renner, que é de vidro, eu acho bonito, enfim. Então, eu não sou muito apegada a ficar seguindo os potinhos corretos, tá? Então, eu não ligo de pegar refil e colocar em outro pote. A única coisa que eu tomo cuidado é com a quantidade. O pote tem que ter a mesma quantidade do refil. Mas, fora isso, compro numa alegria só. Aqui, refil dos óleos trifásicos, de andiroba, maracujá ou pitanga por R$29,30 cada. Se vocês lembrarem de um dos kitzinhos de Natal que vinham dois óleos pequenininhos, tipo, se você comprar esse refil de 200ml cada, compensa muito mais do que aquela promoção dos óleos pequenininhos. Aqui, seguindo. Aqui temos oferta no Sol, creme para pentear ou máscara, desculpa, creme para pentear 200ml por R$11,10, máscara express por R$14,30, shampoo 200ml por R$7,40 ou condicionador 200ml por R$9,10. Então, faz tempo que não vem promoção do Sol e se você usa, essa é a hora de aproveitar. Aqui, pessoal, se vocês quiserem dar uma pausa, que eu não vou falar porque acho que fica muito repetitivo, muito cansativo, ó. Linha de protetor solar, são esses os preços, tá? Se você quiser dar uma pausa no vídeo para conferir os valores, porque acho que o vídeo fica muito longo se eu ficar falando. Aqui, em Natura Home, temos oferta na caixinha com três sabonetes homem por R$19,70. Aqui, combo, você compra o completo e ganha refil do Dal Corporal Senhor N por R$32,20. Aqui, a gente tem uma promoção muito boa, que são os refis da linha Kayak. Pode ser o Kayak feminino ou masculino ou o Kayak Aventura masculino. Um por R$20,50, dois por R$19,30 a cada ou três por R$15,80 a cada. Pessoal, só um minutinho, deixa eu conferir uma coisa que eu acho que faltou faltar, faltou falar? peraí. Ai, cadê? É uma coisa muito importante pra quem faz estoque. Ó, lembrei. Gente, as caixinhas de sabonete todo dia vão pra R$19,90. Ah, também eles vão R$1,00. Eu sei, gente, é R$1,00, mas pra quem compra um monte de caixinha, dá diferença. Então, se atentem a isso, vocês podem falar pros seus clientes que a caixinha vai aumentar de preço, tá? A maioria dos produtos não aumentou, tiveram alguns que baixaram de preço e tal, principalmente os refis, mas alerta seus clientes que se eles não comprarem tipo, na promoção, o preço vai aumentar mais ainda, tá bom? Diquinha extra pra vocês. Gente, aqui, no ciclo 19, a Natura tinha feito a promoção do combo do caiaque tradicional masculino, completo mais refio por R$32,20. Porém, quando eu fui fazer o pedido, já tinha esgotado o refio do caiaque, então eu continuo sem refio do caiaque e provavelmente eu vou pegar essa oferta aqui pra refazer meu estoque. Aqui temos oferta no desodorante Rolon, 2, tá? Começa com 2, a promoção. 2 por R$15,90 cada, 3 por R$14,70 cada ou 4 por R$13,40 cada. E você pode escolher entre Rolon todo dia ou erva doce. Então, todo dia, acredito que seja qualquer fragrância da linha todo dia. Aqui, desodorante em creme sem perfume, 1 por R$17,90, 2 por R$16,90 cada ou 3 por R$14,90 cada. Pode ser o sem perfume ou flor de lis. Aqui em linha mamãe bebê, a caixinha com 5 sabonetes por R$24,90, tá? Ótimo. Hidratante de 200ml por R$32,40. Aqui temos um kit que vem tudo grande, tá? Shampoo de 200ml, mais condicionador de 200ml, mais embalagem com 50 lenços umedecidos por R$62,90. Aqui em nature, temos oferta. Eu vou falar o último preço, tá, gente? Pra não ficar muito longo. Shampoo VaptVupt, se você levar 3 refis, você paga R$12,90 cada. Shampoo cabelos lisos, você paga R$11,90 cada se levar 3. E condicionador, refil, de cabelos lisos, você paga R$13,90 se comprar 3, tá bom? Aqui em erva doce, refil do sabonete líquido para as mãos por R$19,90. Aqui em serve, você compra o completo ganho e refil do óleo, rosas e amêndoas por R$74,90. Aqui em crer pra ver, temos o estojo por R$20,90 e os demais itens. A mochila é o último ciclo de venda, tá? Os demais são novos. E aqui em presente, temos um kit do feminino, tá? Vem um essencial exclusivo, desculpa, essencial estilo de 100ml, mais um essencial tradicional de 25ml, mais sacola de presente PP por R$169,90. Aqui temos um kit do hidratante Ecos Madeira em Flor de 400ml, mais uma caixa de sabonete cremoso com 4 unidades, mais sacola de presente PP por R$59,90. Aqui temos o kit do Águas Verão Dourado, que vem um hidratante de 150ml, mais colônia de 150ml, mais sacola de presente PP por R$69,90. Aqui temos um kit do Natura Todo Dia, Tangerina e Cardamomo. Vem um creme hidratante para o corpo de 100ml, mais sabonete de 90g, tamanho normal, mais um creme hidratante para as mãos de 50ml, mais sacola de presente PP por R$36,90. Tá? E aqui repetem as promoções. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma revista bem bacana para você pagar barato em vários produtos, você fazer seu estoque depois do Natal ou durante o Natal mesmo, não lembro quando que vai acabar. E se você gostou, olha a minha unha, gente, eu viajo. Enfim, eu vou ficar fazendo assim, tá bom? Para chamar a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui no gostei se você gostou. Comenta aqui o que você pretende comprar. Me segue lá no Instagram que é Tamiris Anderline Cosméticos. E eu estou lá no Facebook como Natura Consultora Tamiris Tabaté São Paulo, tá? Outra coisa, aproveitem, estou postando vídeo hoje e ainda tem promoção lá no site do Rede Natura, tá? Se você quiser comprar no meu espaço, é só procurar por Tamiris Camargo que eu vou aparecer lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!